E aí pessoal, bem-vindos ao nosso canal para mais uma receitinha top Pessoal, hoje nós vamos fazer uma misturinha para dar brilho em cerâmica Não tem aquela cerâmica assim que fica opaca, sem brilho, manchada Então, essa misturinha vai ser top para esse tipo de azulejo ou cerâmica, tá? Vai deixar brilhando, cheirosa por muito mais tempo e tira, gente, um mau cheiro Então, para a nossa misturinha nós vamos estar utilizando, ó Vou despejar aqui nessa tigela, um litro de água em temperatura ambiente 100 ml de vinagre de álcool Aqui eu tenho também 100 ml de álcool Esse álcool aqui é álcool de mercado, tá? E uma colher de bicarbonato Nós vamos mexer essa misturinha aqui Ele dá uma reação, é anormal, gente Mas se o de vocês subir, é só vocês borrifar álcool e baixa na hora, tá? Ou mesmo água borrifar E agora, para dar aquele cheirinho todo especial, nós vamos estar utilizando Você pode usar também essência se você quiser, não tem problema Eu vou utilizar aqui amaciante, tá? Duas tampinhas de amaciante que você tem aí na sua casa Ó, uma Duas tampinhas Gente, é o suficiente para deixar aquele ambiente bem cheirosinho Bem agradável, com cheirinho de limpeza É só você misturar bem Agora você coloca no recipiente, de preferência o borrifador E está utilizando nas cerâmicas Então, nós vamos fazer um teste para vocês estarem vendo, tá bom? Então, pessoal, já está prontinho Nós vamos agora engarrafar, tá? Eu vou colocar um pouco que eu vou estar utilizando agora Vou colocar aqui no borrifador Aí, pessoal, ó Deu essa quantidade Agora nós vamos testar Vou mostrar para vocês que funciona mesmo, tá? Olha só, pessoal O piso, ele está bem manchado Porque foi feito o rejunte E acabou que manchou o piso todinho, ó Então, eu vou mostrar para vocês a eficácia dessa misturinha E também Para ela dar um brilho, né? Olha aí Bem manchado, ó Tá vendo? Ó, manchado Manchado Então, tá Vamos lá usar Aí, vamos lá É só borrifar, né? O local E vamos passando o pano No local que é mais alto Você coloca o pano No rodo, né? Borrifa E vai esfregando Vamos ver Olha aí, pessoal Já está dando resultado, ó As manchas As manchas já saíram Tudo Ó Está bem limpo E o cheirinho de limpeza Muito bom, gente Façam aí essa misturinha Que vocês vão gostar demais, hein? Olha aí, pessoal O brilho, ó E o cheirinho de ambiente limpo Tirou todas as manchas que tinha aqui no piso, tá? Perfeita a misturinha Façam aí que vocês vão gostar, hein? Perfeita Perfeita Obrigado.